Juntamente com guardas municipais também, vai lançar nos próximos dias, acertada com a economia, um plano para o pessoal da segurança pública no Brasil, juntamente com as forças armadas, juntamente com guardas municipais também. Uma coisa fantástica, inimaginável, bem como cada vez mais ele entra para ajudar o Banco do Brasil nessa questão da agricultura.